E aí galera bonita, o carnaval está chegando e o espaço Planeta Pegada vai esquentar, trazendo alegria, felicidade, tudo em dose dupla. Sabe por quê? Porque eles estão de volta. Banda Pegada da gente! É neste domingo, a partir das 16 horas, é isso aí gente, vocês não podem perder o Pago Samba do Planeta Pegada em Cajazeira 11. É neste domingo, a partir das 16 horas, com um show de abertura com o grupo Ostenta Samba. Planeta Pegada, vem ser feliz de novo, é aqui no Planeta Pegada. Planeta Pegada